Hoje aqui na Assembleia Legislativa tem uma homenagem ao Festuris, o Festival de Turismo de Gramado. E o proponente da homenagem é o deputado Joel William, do PP. E eu tenho o prazer de convidar, estar com o deputado neste momento e falar aqui com a Gramado TV. Prazer em ter no programa, deputado. Tudo bem, Mirombo, tudo bem a todos que nos acompanham. Sempre é uma bela oportunidade de estar aqui na Gramado TV conversando um pouco com vocês, os nossos encaminhamentos aqui na Assembleia Legislativa. Qual é o objetivo da homenagem hoje aqui à tarde? É uma homenagem justíssima porque nós estamos falando de turismo, né? E a nossa região das hortências é uma referência não só no Estado, no Brasil e no mundo, né? Pelo desenvolvimento que aconteceu nos nossos municípios através do turismo, né? E a Festuris tem um papel fundamental ao longo desses 35 anos de estar realmente fomentando o turismo, falando em turismo, construindo pontes, né? Entre todos os segmentos, entre todos que realmente desenvolvem o turismo, não só aqui na nossa região, no Estado, no Brasil. Então, a homenagem justíssima que a Assembleia faz no dia de hoje, por tudo que representa esse setor e por tudo que representa a Festuris pra esse segmento tão importante pra economia da nossa região, do Estado do Brasil. O senhor, além do turismo, é o deputado do calçado. Recentemente, houve uma grande vitória histórica, eu diria. O senhor podia explicar um pouco mais da luta pra diminuir o imposto do calçado brasileiro? É, é um segmento muito importante, Mirom, que nós também representamos aqui na Assembleia, a Frente Parlamentar do Setor Correiro Calçadista, que é uma frente que existe não somente no papel, ela existe pra atender o setor, pra estar à disposição. Setor esse, Mirom, que emprega só no Estado do Rio Grande do Sul, mais de 97 mil pessoas de uma forma direta. E entre os terceirizados, logística, comercial, matéria-prima, envolve o emprego de mais de 300 mil pessoas no Estado do Rio Grande do Sul. Então, é um setor, tem uma representação muito grande, são 1.792 CNPJs produzindo calçados no Estado do Rio Grande do Sul, e tem um pleito de bastante tempo, porque o nosso setor já representou mais de 50% dos empregos gerados no setor no Brasil, e hoje representa 28%. Nós, ao longo dos anos, acabamos por uma questão de mercado e de sobrevivência, muitas empresas acabaram passando as suas unidades ou filiais em outros estados do país. Isso fez com que a gente acabasse perdendo um pouco da representação que nós já tivemos. E isso, essa medida construída agora, junto com a Bicalçado, junto com o Sindicato, junto com a Casa Civil, junto com o Desenvolvimento Econômico, junto com o Governador, vai fazer com que o Estado volte novamente a ser muito competitivo também, porque sapatos de qualidade, indústrias com designer à frente dos outros estados, isso nós já temos. Mas precisávamos também ser competitivos, pelo menos de uma forma igualitária, para poder fazer com que as nossas empresas voltem a ampliar seus negócios aqui no Estado do Rio Grande do Sul, automaticamente aumentando a produção, aumenta o número de empregos. Então, é um momento que o Estado está atendendo a esse pleito do setor, digamos, dando um passo para trás na questão de arrecadação, mas com certeza plantando sementes para dar vários passos para frente em termos de arrecadação, porque nossas empresas vão se desenvolver mais, gerando mais emprego e renda. E quem acaba ganhando com isso é toda a nossa região, porque a economia precisa estar pujante, e o setor calçadista tem um papel fundamental nisso, para movimentar toda a região, inclusive também a região da Serra e das Hortências, porque o nosso pessoal, tendo trabalho, tendo oportunidade, também vai acabar frequentando e também vai acabar visitando os municípios vizinhos e fazendo a economia se movimentar. O senhor foi prefeito de Igrejinha, deputado em primeiro mandato. Está gostando da experiência? É, tivemos a oportunidade de ter sido prefeito de Igrejinha por dois mandatos consecutivos, 2013 a 2020. A gente sabe que a vida é um eterno aprendizado, mas também sabe que essa experiência de oito anos como prefeito faz com que a gente tente, aqui na Assembleia, no Parlamento Gaúcho, objetivar as pautas. Então, a nossa forma de estar conduzindo o gabinete é desta forma, objetivar as demandas, fazer o levantamento das necessidades, as nossas demandas, os nossos potenciais, mas também trazer não só o problema para o governo do Estado, e sim fazer a interlocução e trazer alternativas para que a gente possa resolver o problema. Então, essa é a forma que a gente está conduzindo o mandato, sempre muito próximo, tendo pautas muito claras, que é a pauta de ser o deputado da região, das hortensas, do Paranhana e dos Sinos, como uma representação também, alguma representação no litoral e no CAI, mas prioritariamente na nossa região, estando sempre presente e defendendo as nossas pautas, as principais matrizes econômicas da nossa região, que é o calçado, que é o turismo, que é tudo que acaba fomentando e desenvolvendo a nossa região, e essas são as nossas bandeiras, como também fizemos um trabalho permanente também da regionalização da saúde, que é algo que a gente acredita, já fazia antes como prefeito da Ampara, que é a nossa associação do Paranhana de Prefeitos, e agora também estamos fazendo isso à frente do mandato para poder integrar os serviços de saúde da nossa região, fazendo com que as pessoas cada vez possam se deslocar menos aos grandes centros como Canoas e Porto Alegre. Muito obrigado, deputado Joel William. O Gramado Notícias volta amanhã às 7h30, aqui pela Gramado TV, pelo Poa Streaming, e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. 5 a Sec, a lavanderia inteligente.